Queridos irmãos, essa música eu escrevi agora, né, uma hora e quinze minutos da manhã, aliás, uma hora e vinte e um minutos da manhã, né, e eu vou gravar agora, pra deixar pra vocês, o título da música é Controle Total. Fique tranquilo, irmão, não se desespere, sua vida e o controle está nas mãos de Deus, pois essa luta que já tem a hora marcada, ela vai ser exterminada, Jesus amou os seus, o nosso Deus põe limite ao mar, as ondas quebram onde ele mandou, Deus fez o risco e o mal e obedece pra saber que o controle é do Criador, ele faz cessar o vento, mas se calar, se ele assopra o mar se ar, pro povo passar, ele ordena um urubu, transformar-se num garçom, um velhinho com cem anos, ser pai de um lindo varão, é difícil pra você, de acreditar até, mas pra o Todo-Poderoso, te garanto que não é, Fique tranquilo, nosso Deus ainda é o mesmo, ele é o pelo passado, ele não mudou, tem o controle total desse universo, se avistar a conta a senda é porque ele cagou, não é porque perdeu o comando, basta querer e tudo vai mudar, se ele apenas levantar a sua voz, em menos de um segundo, volta tudo pro lugar, ele faz cessar o vento, mas se calar, se ele assopra o mar se ar, o povo passar, ele ordena um urubu, transformar-se num garçom, um velhinho com cem anos, ser pai de um lindo varão, é difícil pra você, de acreditar até, mas pra o Todo-Poderoso, te garanto que não é, pra o Todo-Poderoso, garanto não é, garanto não é, pra o Todo-Poderoso, garanto não é, e até o Todo-Poderoso. E aí Amém.